Olha só, estão abertas as vagas para alunos do Colégio da Polícia Militar aqui na cidade de Londrina, viu? São vagas para o sexto ano do Fundamental, mais de 30 vagas. O primeiro ano do ensino médio, é claro, para quem precisar. E tem, é claro, toda uma situação, processo de classificação para 2024. Dá só uma olhada. A inscrição está sendo feita apenas pela internet. O site é o cpmlondrina.com.br. São 90 vagas para o sexto ano do Fundamental à tarde. E 30 vagas para o primeiro ano do ensino médio pela manhã. 45% são destinadas para o público em geral. 5% para a educação especial. Dentro do nosso edital, está previsto 50% das vagas para os dependentes de policiais militares, dependentes legais de policiais e bombeiros militares. E também 50% de vagas para a comunidade em geral. Mas daí, conforme as classificações, eles vão se encaixando nessas vagas. As provas classificatórias serão realizadas no dia 19 de novembro. São questões objetivas e também uma redação. No entanto, as inscrições terminam no dia 5 de outubro. A taxa é de R$ 95,00, mas é possível pedir também a isenção. Pode fazer as inscrições pelo nosso site, cpmlondrina.com.br. E a partir dessa inscrição, tem uma taxinha de inscrição, que aqueles que são do cadastro único dos projetos sociais do governo federal estão isentos. O Colégio da Polícia Militar de Londrina tem 800 alunos. O processo classificatório é para 2024. 2024 será o sétimo ano letivo desde a implantação do modelo, que tem alguns diferenciais em relação a outros colégios estaduais. A Polícia Militar preza pelo respeito, pela disciplina, pela hierarquia, por valores éticos e morais, que são repassados aos nossos alunos. Eles gostam muito, aprendem muitas atividades extracurriculares na área de esporte, na área de música, na área de artes, cultura. Então, aqui é um colégio realmente bem diferenciado nesse sentido.